E aí fluxo dos metraia lança as pura carraz É o CRT Tenta copiar filha da p*** Para de É que a mulher não faz p*** Joga xe, joga xe, joga xe, joga xe O tchê do baile vai mandar pra tu A mãozinha tirou forte a mamar do meu peru A mãozinha tirou forte a mamar do meu peru O brabo do Matela O brabo do Matela O brabo do Matela Paradigo, 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 paradigo Essa filha da 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 puta Joga cheira é que a mulher não faz pose Joga cheira é que a mulher não faz pose Joga cheira é que a mulher não faz pose O DJ do Bali vai mandar pra tu A mãozinha tirou forte a mamar do meu peru Joga cheira é que a mulher não faz pose Joga cheira é que a mulher não faz pose Joga cheira é que a mulher não faz pose DJ CRT O brabo do Matela 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 O que é isso?